Olá, tudo bem? Na palavra do dia, acredite em si mesmo e em suas habilidades. Sejam bem-vindos ao canal Mundo Melhor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 28 diz Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Pois bem, a autoconfiança é a chave para desbloquear suas habilidades. Quando você acredita em si mesmo, o mundo pode se tornar um lugar de oportunidades infinitas. Cada passo em direção aos seus sonhos é um voto de confiança no seu próprio potencial. A autoconfiança é a luz que brilha e ilumina os caminhos da realização. A trajetória da autoconfiança é uma jornada onde você se reconhece e se descobre no seu melhor papel. Quando você confia em suas habilidades e na sua intuição, se torna capaz de superar qualquer desafio. Acredite em seu próprio valor e na força que reside em seu interior. Saiba que a vida pode apresentar obstáculos, mas a autoconfiança é o escudo que os desvia e que te protege. Ser autoconfiança não é ser convencido ou arrogante. É acreditar firmemente em suas capacidades. À medida que você nutre sua autoconfiança, você se torna um líder de sua própria vida. Lembre-se de que cada dia você tem uma nova oportunidade de demonstrar sua confiança e alcançar seus objetivos. Então, avance confiante, para que sua jornada seja uma história de conquistas contínuas e ricas de satisfação e alegrias. Fique em paz e que Deus te abençoe. Fique em paz